A CIDADE NO BRASIL 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 FUNÇO! A CIDADE NO BRASIL 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 Isso, tá bom! Cáuã! Faz aquilo aí! Tá muito chorado! Fábio! Pega! Tá bom, Cáuã? Vai mais, Cáuã! Tá bom, Cáuã! Agora, Escu! Agora! Isso! Já ganhou! Corrida! Corrida! Isso! Vamos, Fábio! Vamos! Ei! Boa! 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 Fácil! Olha! Eu faço o traqueiro para ele! Vamos! Vamos para a área! Vai, chegou! Vai à área! Falação! No meio! No meio! No meio! No meio campo! Vai, vai! Vamos! 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 Vai, vai! Vamos! Oh, hemos encontrado! Vamos! Ok! Vamos! Conrel café! Davi Castro, joga lá. Tá bom? Rafa! Aqui não faz mal a ninguém. Aqui não faz mal a ninguém. Calma, calma, calma. Agora, calma, o Fábio! Rafa, és tu, Rafa? Olha, puta a cabeça! Olha, o Fábio! Fábio! Tule o calor! Eu posso pegar os dois do meu lado! Rafa! Vocês estão lá! Tá escrito ele! Vai, vai, vai! 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 Vá, vai! Tá escrito ele! Vai, vai! 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 Não é o que eu amo! Não é o que eu amo! Não é o que eu amo! Calma agora! Não é! Olha os filhos desse lado! Está o Fábio Bista! Me ajuda! Está! Confúcio! Lá! É o que eu amo, foi aí! Ou o Rafa! Vamos! Os dois ninguém vai à bola! Vamos Fábio, para a frente! Para a frente! Vem cá lá! Vamos Joel, vamos! Fábio, anda! Deixa a bola! Deixa a bola e sobe! Calma, sai daí! Fábio! Fábio! Pé à frente! Não é para dentro! Ainda sobe! Fábio! Já está a bola! Já está a bola! Vixe! Não é para dentro! Vamos para dentro! Vamos para dentro! Vamos para dentro! Vamos para dentro! Toma perdão! Segέλos! Vamos para dentro! Não é para dentro! Do encuentro! Vamos para dentro! Vamos para dentro! Isso! Isso! Dá! Dá pra ter que subir mais! Quando eles têm a bola! Foi jogado! Joel! Quem é? Outra! Outra! Olha Joel! Olha Fábio! Olha Fábio! Era! Joel! Foi jogado! Fábio! Fugiu a sua bola! Vai embora! Fuso! Olha! Traçou o vídeo! Vai atrás! Agora Joel! Agora Fábio! Vem! 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 Agora estão lá! Vem! 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 Leve a casta! Fábio! Vai chamar ele Fábio! Vem! Vem! Vai pra baluta! Vem! Oh Davide! Ei! David! Teste Vermelho! Davide! Teste Vermelho! Davide! Teste Vermelho! Fábio! Leva cá! Calma! Afonso! Dinto! Ag forests! Agrawne plug... Agrawne Maarfabe! suas graf... hi afonso! atou músrul pásStud velho Afonso Pega Levi v глob Volvo Natale O Cripo Fim para o meu believeio Fim para o senhor Fim para a menos Fim para's Faz que encosta! Tira! Arbitou! Alguém foi no pé! No primeiro minuto logo! Barreira Rafa! Afonso a barreira com Rafa! Cauã! Vai marcar lá! Dois grandes! Fábio! Vai marcar! Olha aqui! Olha! Dois! Olha nas costas! Cauã! Cauã! Pegam um! Lá atrás não está ninguém! Olha! Ô Pedro! Não! Calma! Outra! Tira daí! Isso Fábio! Anda! Anda aquele vídeo! Tá bom? Calma! Vai! Tchau! Calma! Tranquilo David! Vem! Foi salvar isso! Fábio! Foi salvar isso Fábio! Vem! 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 Vai com ele! Vem! O Caú! Vem! O Caú! Vamos-nos! Olha! Estamos chegando sozinhos! Fábio! Fábio! Estás à frente a bola! Fábio! Anda lá! Fui! Já fui! Vocês não existam em nada, meu! Vou depois jogar na linha. Fábio! 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 Agora é que é um! Agora é que é um! Vai lá agora que é um! Vai Fábio! É isso tudo! Perfeito! O Fábio é que está mal! Fábio vai lá! Deixa eu ir acompanhar agora! Agora! Leva! 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 Agora! Fábio! 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 Vem! Acelera! Fábio! Veio! Valeu! Veio! É isso tudo! Joel... Joel! São dois que a esquerda! Vai com ele, Rafa! O primeiro poste, o primeiro poste! Vai cá uma, outra! Tira, tira! Falta! Vai Vasco! Fica com a bala! Sobe, sobe equipa! Sobe equipa! Doce, sobe! Tira, tira! Tira, tira, tira! Seu tira! Tira, tira! Andra! Vai! Vai! Vai o pau! Fosso! Tem que ser fosso! Devagar não dá! Ataca lá! Ataca lá! Vem, vem, calma! Vem! És tu Rafa! Fosso! 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 Olha! O peixe de portar por bem a dormir por fora! Fosso! Fosso! Acabou! Cortado! Pena jogado! Fecha! Fopo! Tudo mais! Fossozinho! Mas é vou como há mais tu血 pescadores que seプ gotoateko. Ok? Por que pouco com o bola, nunca foi! João, João, a entrada da área. A primeira bola é tua, cara. Entre eles, João, entre os dois. Nós vamos comer para a área. Curtur. Vamos, vamos, vamos. Vamos, João, vamos, sóbio, 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 sóbio. Sóbio, 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 sóbio. Joga, joga, joga João. grin. Jãozinho, acorda. Jãozinho, acorda. Jãozinho, 10. Jôzinho, 10! 10 metros! 10 metros, João! Dudu, Dudu, Dudu! Dudu! Vasco, banho, Vasco! Boa hora! Boa hora! Ai, 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 ai! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vasco! Vem cá! Anda! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Fábio! Vem cá! Vem cá! Vamos cá! Vamos lá! Já! Vem cá, e o número fabbul! O do�도散, é que é o número fábio! Qu거? Melive-so E aí, leva aí, leva aí Leva, leva, saia do jogo Afonso por dentro! Afonso por dentro! Nossa! Afonso, recebo por dentro, vem por fora É por dentro Vem, anda Fábio Avião Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem! Rafa! O quê? Vem, vem, vem Vem, vem Vem aí, vem Vem por trás Já tá É lá, Fábio É lá que ela não sai Vem pra bolita Vem pra bola É lá, Fábio 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 Davide, Davide, rico, rico, pelo lugar do Davide. Está sabendo que é rico, vixe, é cinco golpes. Vixe, está aí todas as mãos. Vixe, vixe, arrastas! Venha, venha! La chance, la chance, a ti. Vamos aoingo. Na chance, vamos aos pétalos. A bola está muito longe, Fábio, está muito longe. A bola está muito longe, Fábio, está muito longe, Fábio, está muito longe. A bola está muito longe, Fábio, está muito longe, Fábio, está muito longe. A bola está muito longe, Fábio, está muito longe. O que é que se passa? 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 O que é que passa? O que é que passa? O que é que se passa? O que é que 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 passa? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Fui! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?